Claro, aqui estão os passos básicos para plantar arroz. 1. Asterisco, asterisco. Escolha o tipo de arroz asterisco, asterisco que deseja cultivar sobrescrito 1. 2. Asterisco, asterisco. Prepare um solo fértil asterisco, asterisco que favoreça o crescimento dos grãos sobrescrito 1. 3. Asterisco, asterisco. Mantenha o solo úmido asterisco, asterisco e regue o arroz com frequência, pois ele pode sobreviver debaixo de água sobrescrito 1. 4. Asterisco, asterisco. Plante o arroz asterisco, asterisco em um vaso ou recipiente seguindo as instruções do vídeo sobrescrito 1. 5. Asterisco, asterisco. Colha o arroz asterisco, asterisco quando estiver pronto sobrescrito 1. Se você estiver plantando arroz sequeiro, um tipo de arroz que não precisa de irrigação e cresce bem em condições sequas e ensolaradas, siga estes passos. 1. Asterisco, asterisco. Plante as sementes de arroz asterisco, asterisco em outubro ou novembro, usando uma máquina que solta cerca de 10 a 12 sementes por buraco, a uma profundidade de 5 centímetros e uma distância de 40 a 50 centímetros entre as fileiras sobrescrito 2. 2. Asterisco, asterisco. Faça pequenas valas e barreiras asterisco, asterisco para evitar que a água lave ou encharque a semente sobrescrito 2. 3. Asterisco, asterisco. Após o plantio asterisco, asterisco, verifique e cubra quaisquer buracos ou sementes que estejam expostos, e capine o arroz regularmente para evitar a competição de outras plantas sobrescrito 2. 4. Asterisco, asterisco. Colhe o arroz asterisco, asterisco. Quando ele ficar amarelo, geralmente em fevereiro ou março sobrescrito 2. 5. Asterisco, asterisco. Armazene o arroz asterisco, asterisco na sombra se quiser replantá-lo, ou leve-o para um moinho para descascá-lo se quiser comê-lo sobrescrito 2.